Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Galo TV News e no vídeo de hoje, atacante acertado com o Atlético. Vou trazer todos os detalhes para você entender tudo o que está acontecendo entre Luiz Henrique e Galo e Galo e Olímpico de Marseille, beleza? Acorda, menin. Acorda, diretoria atleticana. Olha o Mastriani. Mastriani estreia o Campeonato Mineiro. Está certo que o Campeonato Mineiro não é parâmetro, muitos vão dizer, mas o Galo ontem tomou dois, perdeu dois a um, duas bolas aéreas, jogou a baba danada. O Gramat estava ruim? Sim, estava ruim. Mas muita coisa ainda tem que ser melhorada. Mas é início de temporada. Vamos falar sobre o Mastriani. E aí, Galo? O Mastriani não dá para trazer, mas Kardec, Vargas, Edenilson, Patrick, esses aí servem para a gente, o Mastriani não serve? Vamos falar sobre isso. Para você que não me conhece, eu me chamo Ayrton Ferreira. Ativei o botão de inscreva-se. Então, olha o botãozinho de inscreva-se embaixo se você não é inscrito no canal. Se for inscrito, muito bom, muito bom. Você é inscrito, sabe que o nosso trabalho é muito legal, um trabalho feito de torcedor para torcedor. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Tenho certeza que você vai curtir demais o nosso trabalho, porque a gente traz apenas a verdade. Bora trazer a vinheta. É isso aí, pessoal. Ontem o Atlético perdeu derrota merecida para o patrocinense, né? Mais gols de bola aérea. É, meu Deus, a bola aérea do Atlético é um desespero total. Essa zaga tá complicada, hein? E vamos falar do Mastriani. Ah, por que você vai falar do Mastriani? O Atlético tá especulando no Mastriani nesse momento? Não. Neste momento, não. O Mastriani já foi especulado no Atlético no passado. E o que acontece, pessoal? Vamos falar sobre o Mastriani, pessoal. O América, ele recebeu proposta do Vélez, tá? Vélez Sartfield, pela contratação do atacante Mastriani, pessoal. Jogador uruguaio. Foi destaque no América, né? Finalzinha de 2023. Era reserva. Quando passou a jogar, ajudou demais o América, mas mesmo assim, né? O América, ele caiu para a segunda divisão. E o Mastriani, pessoal, em entrevista, tá? Para a rádio Uruguaia Esporte 890, fez revelações sobre valores que o América estaria pedindo para sua liberação. De acordo com o atacante Mastriani do América, o Coelho recebeu proposta para negociar o Mastriani em torno de 2,5 milhões de dólares, pessoal. 2,5 milhões de dólares. Então, segundo o próprio Mastriani, em entrevista para a Esporte 890, a rádio Uruguaia recebeu a proposta de cerca de 2,5 milhões de dólares, que daria equivalente a 12 milhões de reais na cotação atual, para liberar o jogador de imediato. Segundo o próprio Mastriani, a pedida do América agora abaixou. Era 2,5, agora é cerca de 2. 2 milhões de dólares, dá cerca de 9,9 milhões de reais para poder estar contratando aí o Mastriani, pessoal. O Mastriani, Gonzalo Mastriani, centroavante, tem 30 anos, já começou o Campeonato Mineiro, já metendo é 4. Fez um gol aos 2 minutos, um gol aos 8, uns gols aos 18 e um gol aos 45 minutos. Mas o Vargas está aí, porque esse salário é altíssimo, ninguém quer levar o Atlético, não consegue arrumar um clube para ele. O Allan Kardec chegou aqui, a gente viu, ficou mais no departamento médio, está certo, o jogador não tem culpa, mas é um jogador fraco também, na minha opinião. Só para vocês terem ideia, o Mastriani, com a camisa do América, fez 53 jogos, 22 gols e deu duas assistências. Porém, ele ficou grande parte na reserva, depois que ele entrou realmente no time titular, que ele foi valorizado pelo treinador que lá chegou, que ele conseguiu realmente mostrar o seu futebol. Então, menino, vou ser bem sincero para vocês, viu? Está na hora de ir atrás do Mastriani, cara. Ah, tem 30 anos. Pô, tem que buscar sim, já que o Atlético está escasso no mercado, está brigando para trazer o Luz Henrique para pagar uma bolada, será que realmente vale a pena apenas trazer jogador que é o perfil da SAF? Cara, 2025 é o Mundial de Clubes, o Atlético tem que ganhar essa Libertadores para ir para o Mundial de 2025. Olha aí o perfil do Mastriani, todo mundo já conhece, 30 anos, centroavante, uruguaio, tem contrato com a América até 31 de dezembro de 2025, avaliados cerca de 1,5 milhões de euros. Atual temporada, né? Um jogo e quatro gols até o momento. Um jogo e quatro gols. Não estou pegando um campeonato negro de parâmetro, tá? Mas, entre Mastriani, Vargas e o Alain Kardec, eu fico mil vezes com o Mastriani, mas quero que você deixe sua opinião aí, beleza? Bora agora falar de jogador que é importantíssimo aí, né? Para a SAF atleticana, um Atlético que está fazendo o possível e o impossível, segundo os bastidores, para tentar a contratação do Mastriani. Isso mesmo, jornalista francês traz a informação aí que o Atlético e o jogador já estão acertados, até contrato, seria quatro anos de contrato. Quem trouxe foi esse rapaz aqui, ó. Nicole Stierram, não sei como se pronuncia, ó. Tem mais de 309 mil seguidores no Twitter. Opa, desculpa, deixa eu ver aqui, ó. Foi esse rapaz aqui, ó. Ele trouxe a seguinte informação para a gente sobre o Luiz Henrique Mastriani. Ô, gente, deleta aí, né? Acertado com o Mastriani, não. Acertado com o Luiz Henrique, tá? Deleta aí. Tem os cornetos aí que você fica esperando um errinho para falar abobrinho. Então, é com o Luiz Henrique. Eu estou com o Mastriani na cabeça, cometeu quatro gols e está querendo é mais lá, rapaz. A informação que ele traz sobre o Luiz Henrique é a seguinte, pessoal. De acordo com o Nico Stierram, né? Não sei pronunciar. O Límpico de Marseille segue pedindo cerca de 6,5 milhões de euros para poder estar liberando o Luiz Henrique. Na cotação atual, está cerca de... Arredondando, 35 bilhões de reais para vender o Luiz Henrique em definitivo para o Atlético. O Atlético segue pressionando, tá? O time francês para tentar a contratação. Agora, segundo os bastidores aí, o atleta teria já acertado com o Atlético. Quer vir para o Atlético e seria um acordo de quatro. Quatro anos. Então, segundo esse jornalista, o atleta, né? Que já acertou os termos com o Atlético seria quatro anos de contrato para ele poder estar vestindo a camisa do galo. Então, vamos continuar aguardando aí para ver qual vai ser o fim dessa novela. Tem muita gente falando que não vale, que foi reserva no Botafogo. Eu, né? Também, assim, todo respeito ao jogador. Não tem nada contra, mas eu não pagaria. Tem o perfil da SAF? Tem, mas você vai pagar 34 milhões para o jogador para chegar aqui e não saber realmente se ele vai desempenhar aquilo que a gente espera? Só que é perfil da SAF. Tem 22 anos. Eu traria um atacante bom. Um cara pronto para ser o reserva imediato do Hulk, para ser o reserva imediato do Paulinho. Nem pensaria dar como SAF para a revenda, não. Traria realmente para garantir que o Atlético faça uma boa temporada 2024, principalmente focado na Libertadores. Por quê? Se ganhamos a Libertadores esse ano, o Atlético consegue participar do Mundial de Clubes, né? Que vai ser simplesmente sensacional e a SAF. Olha, dinheiro! Então, o Mundial de Clubes, realmente, aí, é esse que o Galo precisa, hein? Vamos voltar a falar da partida de ontem. Enquanto isso, eu deixo o like, dá aquela moral para a gente. É muito importante. Inscreva-se no canal. Vamos falar ontem, né? Sobre a derrota. O Igor... Igor... Igor Gomes. Eu já estou que estou, viu? O Igor Gomes, cara. O Igor Gomes deu entrevista com o meu amigo Breno Galante e falou, né, sobre essa derrota. Vamos acompanhar primeiro o que ele falou, depois eu vou comentar em cima do que ele disse. Quero saber se você concorda ou não concorda comigo. A imagem, Breno Galante. Vamos acompanhar o que o Igor Gomes disse. Oi, Igor. Dá para falar? Estou falando. Oi, Igor. Jogo pesado e, rapaz, hoje você apanhou demais, hein? Estamos sujeitos às adversidades do jogo. Acredito que foi um resultado injusto. Não faltou entrega do nosso time, não faltou disposição. Eles foram felizes nas oportunidades que tiveram. Foram poucas. Talvez nós não fomos felizes nas nossas oportunidades que tivemos, mas é isso. Muito triste pelo resultado. Ninguém quer começar o ano assim, mas continua trabalhando bastante e acredito que estamos no caminho certo. Tá aí, ó. Ele falou que o resultado foi injusto. Discorro totalmente. O resultado foi justíssimo. E o Otero, para a Pitocinense ter feito mais, porque os caras é ruim. Os caras pegavam as bolas ali que eles só lavavam lá para cima. Ah, o Gramato estava ruim, sim. O Gramato estava ruim, isso aí é inegável, tá? Mas o Patrocinense, nas bolas aéreas, foi lá e fez dois e teve a oportunidade de mais. O Atlético criou pouquíssimo. E o Filipão, acorda, Filipão, você já começou a temporada escalando errado. Tinha que ter metido o Pavon. E o que me irrita no Filipão demora demais para mexer. Foi fazer a primeira alteração aos 21 minutos do segundo tempo. Então, Filipão, ó, estamos de olho em você, porque começou a temporada, você terminou muito bem a temporada 2024, e tem muita gente apostando que esse ano você realmente vai fazer um excelente trabalho, tá? Então, vamos olhar as substituições aí e escalar certo. E a diretoria atleticana, vamos ver se vai conseguir ou não vai conseguir trazer mais reforços para o Gabo. Beleza? Vou ficando por aqui. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Os vídeos são todos os dias, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Se eu não postar vídeo, realmente é porque não tem notícia relevante para você. Beleza, pessoal? Tamo junto. Aquele abraço. Fiquem com Deus e eu fui!